Eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele quer Haja o que eu creio, sempre ser a Deus Eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele quer Haja o que eu creio, sempre ser a Deus Se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, ele é Deus Se a porta abrir, ele é Deus, vai se deixar, continua sendo Deus Se ele fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele é Deus Amém, eu agradeço a oportunidade